Opa, fala pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que todo mundo bem, com a força de um super herói, sempre, eu tenho certeza que você foi atraído por causa da capa desse vídeo, né? Essa capa é uma situação real de uma aluna minha de musculação, ela se chama Paula de Oliveira, só que o que você não sabe é que da primeira foto para a situação atual foram quatro anos de dedicação, quatro anos de dedicação, é disso que eu vou falar nesse vídeo, vou falar de base de treinamento, que você tem que ter para evoluir e de adesão ao treinamento, tá? Então, quando eu postei essa foto nas minhas redes sociais, fez muito sucesso, só que o pessoal não se preocupou em saber realmente o que ela fez, né? O trabalho duro, a dedicação nestes quatro anos. Primeiro, ela, a Paula de Oliveira, foi uma das que me veio questionar sobre um exame, não foi uma situação só, outras já vieram me falar sobre isso e eu dei a mesma resposta, que é o seguinte pessoal, é o que eu sempre falo aqui nos vídeos, existem profissionais de educação física, existem montadores de treino, existem profissionais em nutrição e existem montadores de dieta, no caso foi um montador de dieta, ela chegou para mim, né? E às vezes, pessoal, alguns montadores de treino, montadores de dieta, se acham muito científicos, se acham muito doutores, porque fazem um exame, pedem uns exames lá, né? E olha só os exames, às vezes não quer dizer nada. Ela chegou para mim com um exame do seu montador de dieta, falando assim, Professor Maurício, olha só esse exame, era o exame da CPK, creatinofosfoquinase, que é uma enzima, pessoal, no corpo, que regula vários tecidos, regula o metabolismo de vários tecidos no corpo, regula o metabolismo do tecido cardíaco, né? Que é um tecido contrátil, então quando você tem um infarto, um estresse, um infarto do miocárdio, a CPK eleva, quando você faz musculação intensa, que você estressa a musculatura esquelética, né? Você tem um estresse, essa enzima se eleva, então é comum, quem treina pesado, intenso na musculação, ter esse exame da CPK bem elevado. E o dela não estava. E o seu montador de dieta chegou para ela e falou assim, Ó, esse teu exame está ruim da CPK. Fala para o seu treinador, que sou eu, fazer você treinar mais intenso, que esse exame precisa aumentar. Ela chegou para mim, olha, ele pediu para você fazer eu treinar mais intenso. Isso foi no começo, lá no começo. Não foi só ela que chegou a me questionar sobre isso, outras também. E a resposta foi sempre a mesma. Pessoal, não é porque existe um exame que de repente você vai treinar mais intenso. Não é porque alguém disse para você, ó, você precisa treinar mais intenso, que você vai treinar mais intenso. Primeiro, você tem que resolver um monte de problemas para não se machucar. Simples. Problemas de postura, problemas de amplitude de treinamento, técnica. Uma coisa é aprender a técnica. Outra coisa é você ser consistente na técnica. Pessoal, treinar pesado e intenso, chegar até a falha voluntária. Eu gosto muito desse termo. Falha voluntária. O que é a falha voluntária dentro de uma série? É o máximo de repetições que você consegue conseguir. Você só para quando não consegue mais conseguir executar repetições nenhuma. Porque o seu sistema orgânico, você enquanto pessoa física, músculos, sistema neuromuscular e psicológico. Quando tudo para, o seu psicológico conta também. Então, cada um tem uma falha voluntária. Tem gente que suporta mais estresse, mais fadiga. Tem gente que suporta, enfim. Mas quando você está lá fazendo repetições e fala, deu, para mim deu. Seja físico, seja psicológico. Isso é uma falha voluntária. Isso é uma falha voluntária. Bacana. Gosto desse termo. Não é porque alguém viu no exame de sangue ou porque alguém mandou que você vai começar a fazer isso. Primeiro, vários problemas têm que estar resolvidos. Base postural, como eu disse, base de força. Base mental. Você tem que estar concentrado. Nesse estágio, a postura, a técnica, como eu disse, a forma de se fazer, tem que estar tão consistente, tão automatizado, que você não pensa mais nisso. Isso já fica correto sem você pensar. Aí você guarda toda a energia para chegar até a falha. Enquanto você tiver que desperdizar grande energia para se realinhar posturalmente, se concentrar na técnica, em base de força. Porque a gente está fazendo um agachamento, tem outros músculos que estão controlando o movimento. Não é só a coxa. Isso é base de força. Esses músculos dão suporte para que o seu agachamento seja bacana. Em quadríceps, glúteos, enfim, para que você entenda, está muito relacionado ao core, musculatura abdominal, esse colete muscular. Ele tem que estar automatizado em todos os exercícios. Então, enquanto você não tiver essa base de treino, de consistência, de técnica, jamais você vai treinar até a falha. Foi isso que eu falei para ela. Esquece esse exame. Isso foi lá no começo. Esquece isso. Isso não tem nada a ver. Não é porque alguém falou, não é por causa de um exame que você vai, de repente, treinar até a falha. A gente está no começo, tem muito o que arrumar ainda. Você não vai treinar até a falha. Foi isso que aconteceu no começo. Pessoal, e isso que vem sendo esculpido devagarzinho, independente de qualquer exame. Hoje ela treina forte, da maneira dela, de acordo com o que eu quero dizer, da maneira dela, de acordo com o físico dela e com o mental dela. Então, ela chega até a falha voluntária dela. Gosto muito desse termo, falha voluntária. Independente de qualquer exame, isso foi devagarzinho. Treinar pesado é uma coisa que acontece devagar. Não tem tempo. Não existe essas profecias. Você começou a musculação hoje? Daqui a seis meses você está treinando. Não. Depende muito do mental. Depende muito do tempo que você leva para ter uma técnica consistente, uma postura consistente, uma base de força sólida. Para poder devagarzinho chegar até a falha. É isso que eu faço com os meus alunos. Devagarzinho. Ó, está bacana. Está acostumando. Coloca um pouco de mais peso. Vamos ver se consegue produzir mais duas, três repetições a mais. Bem devagar. Bem devagar. Não é por causa de um exame. Tanto é que o resultado está esse aí. Vocês viram aí na capa desse vídeo a situação atual dela. Não teve tempo para isso. Isso foi tudo no tempo dela, de acordo com a monitoração que eu fui vendo que ela foi suportando mais estresse. Enfim, não existe exame para isso. Aí eu volto no que eu queria falar aqui no começo que eu disse, né? Sobre base de treinamento. Expliquei. E adesão, pessoal. É assim, devagar, explorando os limites de cada um, que você tem adesão ao treinamento. Ou é que ela tomou gosto pela coisa e está aí. Quatro anos direto. E tem esse resultado. Sem estipular prazo. O que eu quero estipular nas pessoas é um treinamento consciente, dentro das possibilidades dela, e ter adesão, gostar devagarzinho. E não de uma vez você vai treinar pesado e destrói a pessoa. Não é assim que funciona. Tem que ter adesão. Eu não sou assim. Esse foi um exemplo bacana, que ela teve adesão ao treinamento, começou a gostar, foi devagarzinho se adaptando, se acostumando, criando gosto pelo treino, pela dieta, frequência de treino, é muito importante, pela dieta, enfim. E teve esse resultado. Então, eu não sou de forçar a barra, de pegar uma pessoa e de repente, ó, você vai treinar pesado, você vai fazer uma dieta pesada, porque eu quero que você ande pela rua, toda gostosona, ou todo forte, pra criar uma propaganda minha. Olha lá o cara musculoso, olha lá aquela mulher, olha o corpo dela, aluna do Maurício, jamais eu faço isso. Jamais que eu quero ter adesão. Ela teve esse resultado estético bacana, mas o que ela está levando pra si é o gosto de treinar, de ser saudável. E é lógico que nesses quatro anos, teve altos e baixos. Lógico. Pessoal, o importante é estar treinando bem. Você tem altos e baixos, assim como ela, assim como eu, enfim. Mas o bacana é você ter um resultado consistente ao longo dos anos. Isso que é bacana. Tá ok, pessoal? Então, esse é o meu trabalho de consultoria. Seja presencial comigo, seja à distância. Não é milagre. Ninguém treina por ninguém. O meu trabalho de consultoria à distância não é treinar à distância. É ensinar a treinar à distância. Ninguém treina à distância. Eu não consigo treinar você à distância. Não tem como. O que tem como é eu te ensinar a treinar à distância, os limites das coisas, pra você treinar dentro do seu melhor, dentro das suas possibilidades. Beleza, pessoal? Então, se me procurar, seja presencial, seja à distância, não tem milagre. Cara, foram quatro anos. Quatro anos não é de regaço. É quatro anos, devagarzinho, tomando gosto pela coisa. Sempre eu já falei para ela, ó, treina, treina. Ah, mas eu ouvi dizer que isso, eu ouvi dizer que aquilo, treina. Vamos treinar, depois nós conversa. Tá ok, pessoal? Muito obrigado pelo carinho. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha, se inscreva nesse canal, os contatos de consultoria estão todos aqui. Mas não é milagre. Cara, é muita paciência, é muito trabalho duro. Tá ok, pessoal? Muito obrigado pelo carinho. Se inscreva aqui no canal, dá um like, compartilha e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho